Curitiba foi escolhida como etapa de abertura do Mitsubishi Motorsports em sua 26ª edição. A temporada começa com belas trilhas. No próximo final de semana será dada a largada para a temporada 2020 dos ralis da Mitsubishi Motors com a realização da primeira etapa do Mitsubishi Motorsports, maior evento monomarca do gênero na América Latina que vai acontecer em Curitiba. Ao todo, a marca vai promover 20 eventos ao longo deste ano, somando as etapas das categorias Mitsubishi Motorsports, Mitsubishi Outdoor e Mitsubishi Cup. A temporada 2020 termina no dia 7 de novembro com a etapa promovida no autódromo Velocita em Mojiguassu. Tanto o Mitsubishi Motorsports quanto o Mitsubishi Outdoor e a Mitsubishi Cup são competições que buscam oferecer uma experiência inesquecível a bordo dos modelos da marca japonesa, por meio de provas voltadas a todos os tipos de públicos, desde aqueles que não têm nenhuma experiência em condução fora de estrada, até os pilotos profissionais de rali que competem em alto nível. No caso do Mitsubishi Motorsports, os participantes não precisam ter experiência nem mesmo carros preparados. Cada dupla, formada por piloto e navegador, faz um trajeto pré-definido pela organização, respeitando o tempo e a velocidade estipulados na planilha de cada etapa. Podem participar modelos Mitsubishi com tração 4x4, das linhas ASX, Eclipse Cross, L200, Outlander e Pajeiro. As inscrições são gratuitas e cada veículo doa uma cesta básica e seis produtos de higiene pessoal destinados a instituições assistenciais de cada região que recebe os ralis. O Mitsubishi Motorsports é composto por quatro categorias, que variam de acordo com a habilidade do participante. Turismo Light para iniciantes e Turismo Graduado e Master em ordem de experiência. Todas percorrem entre 140 e 150 quilômetros em cada etapa. Além de piloto e do navegador, podem ir no carro acompanhantes de no mínimo oito anos de idade. As duplas mais regulares perdem menos pontos e competem pelo pódio. A cada etapa, os melhores são premiados com troféus. Rica em boas trilhas, a etapa de Curitiba vai partir para o norte da cidade, passando por Campina Grande do Sul e Bocaiúva do Sul, onde há muitas estradas sinuosas, cascalho e um visual maravilhoso com araucárias. A direção de prova promete elevar o nível de dificuldade de forma a estimular que os competidores que subiram de categoria encontrem desafios ainda maiores. Em resumo, será um campeonato recheado de dificuldades técnicas que serão gradualmente aumentadas.